Se você é criador de conteúdo, seja no YouTube, Twitch, Facebook, e você gosta de games, do mundo dos games, gosta de jogar, e você sempre se perguntou, como que eu vou fazer pra mim jogar e ganhar dinheiro e ganhar jogos com isso? E você que é o que é nesse vídeo aqui, hoje eu gostaria de compartilhar uma parada com vocês, e que eu gostaria que alguém tivesse compartilhado comigo quando eu comecei no YouTube, certo? É o site chamado IndieBush da Catapult, galera. O que é que rola? Esse site aqui, é um site que você faz um cadastro nele, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo, galera, na descrição, o meu link, já filiado na plataforma, que pode acelerar a sua revisão no site, porque você tem que ter uma certa quantidade de inscritos, quantidade de visualizações, pra você poder estar fazendo parte desse site aqui, que é o IndieBush da Catapult. Quem me acompanha no canal, às vezes pode ter visto algum vídeo que eu falo no início, que é patrocinado e tal, são gameplays que eu recebo pra poder fazer essas gameplays, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona, eu vou explicar mais ou menos. Pra vocês poderem estar entendendo mais, vou deixar esse link aqui embaixo na descrição, certo? E você pode fazer login ou com a sua Twitch, caso você seja streamer lá, com o seu YouTube ou com o Facebook Book Game. Eu recomendo vocês fazerem onde vocês mais têm seguidores, beleza? Quando vocês fizerem aqui, lá vai ter os termos de uso, tudo direitinho, lê com calma, lê com atenção, pra vocês poderem aprender mais sobre a plataforma. Desculpa, às vezes eu me embolo em algumas palavras aqui, certo? Pra vocês poderem aprender mais sobre a plataforma. Eu, quando eu cheguei aqui na plataforma, eu cheguei meio que sozinho. Eu fui procurando, fui pesquisando, consegui achar. Cheguei nela aqui, consegui me identificar tranquilamente. Tem um chat lá onde você pode conversar, tirar as dúvidas e tal. A dashboard do site, depois que você é aprovado, que nem eu falei, com o meu link de indicação que tá aqui embaixo, vocês têm chance de ser revisado mais rápido, tá? Pra vocês poderem já estar entrando aí nesse mundo do Indie Bush e da Catapult. Aqui, galera, nós temos o painel que sempre tem jogos novos, certo? Vou ser sincero pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês o tanto que eu ganhei e a quantidade de revisões que eu fiz até hoje, certo? Esses jogos aqui, por exemplo, esse jogo aqui, Dust Wind The Last Resort. Ele tá disponível pra Xbox, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series S. Eu só faço jogo pra PC, beleza? Esse aqui, por exemplo, esse do canto aqui é pra você poder meio que ir praticando. Vamos supor que esse do Oculus Rift aqui do meio fosse da Steam, certo? Eu clico em mais informações, eu leio aqui o que eles estão pedindo, tal, qual o mínimo de minutos que tem. Se não tem minutos de mínimo que eles peçam, eu venho aqui e boto que eu cobro 5 dólares pra poder fazer 8 minutos de gameplay, certo? A maioria dos jogos aqui eu faço esse estilo aqui. Eu boto 5 minutos, é, 5 dólares, desculpem, certo? Pra eu poder fazer 8 minutos de gameplay, beleza? Vou fechar aqui. Aí eu pego e clico em Play sua oferta. Essas aqui são as ofertas que eu fiz, ó. Aqui, ó. Eu fiz oferta nesses jogos aqui. Vamos tá clicando aqui pra eu mostrar pra vocês, ó. Ó, a maioria deles eu cobro 5 minutos. Esse aqui é de celular, eu cobrei 10 dólares pra poder fazer 8 minutos. Vai depender também da quantidade de inscritos que você tem. Sei lá, você tem 100 mil inscritos, você pode pedir mais. Eu tenho 17 mil, tô chegando a 18 mil. Então eu cobro essa faixa de preço aqui. Não é garantido que todo mundo vai aprovar a sua oferta. Você pode botar 1 dólar lá, que você bota meia hora, talvez a pessoa não queira pagar isso pra vocês, certo? Você pode também aqui tá refazendo a oferta e tal. O próprio site vai ensinar isso pra vocês de uma forma melhor do que eu tô explicando aqui. Eu tô gravando um videozinho mais simples. Se você tem alguma dúvida, você pode estar em contato também com o suporte, não, né? O suporte aqui, ó. Vocês podem estar conversando com eles aqui e tal também, ó. Pode mandar mensagem pra eles aqui, que eles vão poder te auxiliar melhor do que eu nesse vídeo aqui, beleza? Até hoje, vai fazer o quê? Deve ter um mês e meio, dois meses que eu tô fazendo parte do site aqui. Já foram aprovadas pra mim aqui. Eu fiz sete gameplays aqui patrocinadas. Ó, foi o Robô Square, olha lá. Esse aqui o cara pechinchou. Eu tava cobrando 5 dólares, ele perguntou se eu fazia por 4 dólares 8 minutos. Eu fiz, ó, eu ganhei 4 dólares, ganhei 5 dólares, ganhei 5 dólares, ganhei 5 dólares, ganhei 5 dólares. 3 dólares. Esse aqui eu cobrei 3 dólares, porque eu acho o jogo muito maneiro. Eu cobrei 3 dólares. Esse aqui também, ele queria 1 minuto de vídeo só. Eu cobrei 5 dólares, beleza? Tem alguns que já tem a quantidade de minutos, já que eles pedem. Que nem eu falei, o próprio site, ele já vai ensinar vocês como que vocês vão poder tá trabalhando, de certa forma ele tá. E as dúvidas vocês podem perguntar no site. Eu acho que é basicamente isso aqui, o vídeo era mais pra notificar vocês também. É uma renda extra pro canal de vocês, tá? Que nem eu falei, eu queria muito que a gente tivesse feito esse tipo de vídeo aqui no YouTube pra mim poder já chegar, quando eu tinha uma quantidade legal de inscritos, pra mim poder já receber. E o legal também é que você recebe jogos. São jogos pra você ativar no seu Steam, né? Que nem aquele lá, você pode ativar no Xbox ou no Playstation 5 e ainda ganhar um dinheiro fazendo isso. Beleza? Achei muito legal. Lembrando também que não são todas as pessoas que são aprovadas, tá? Você vai fazer o cadastro lá, eles vão analisar, pra poder ver se você cumpre os requisitos mínimos lá, pra vocês poderem tá fazendo parte do Indie Bush da Catapult. Mais uma vez falando, pelo meu link aqui embaixo, vocês tem uma revisão mais rápida, eles analisam melhor, mais rápido, né? O canal de vocês aí. Então tamo junto, fiquem com Deus, compartilha esse vídeo aqui pros seus amigos, vamos jogar pra frente isso aí, galera. Porque eu vejo que a galera no YouTube às vezes pega, pô, não vou passar pra ninguém. Não, passa pra galera, mano. Deixa a galera no cara também com o YouTube, é mais pessoas fazendo. Vocês vão ajudar mais os desenvolvedores pequenos também. Porque às vezes o desenvolvedor, galera, por exemplo, eu jogo Robô Square aqui com o Viz Gameplay. É um jogo super divertido. Às vezes o desenvolvedor também não tem grana pra poder pagar super propaganda e tal. Pô, talvez o cara tá escasso de dinheiro lá. Então você ajuda ele, ele te ajuda, e assim nós vamos crescendo o mundo dos games aqui no YouTube juntos. Fiquem com Deus, um forte abraço. Não se esquece do like se esse vídeo aqui te ajudou. E se você foi aprovado, conseguiu fazer uma gameplay, conseguiu receber um dinheiro aqui, comenta aqui embaixo depois. E pra poder receber, o próprio site vai explicar essa parte do pagamento pra vocês também, tá? Vocês tem que criar uma conta lá e tal. Vai explicar pra vocês e vocês vão aprender. Fiquem com Deus, um forte abraço. Valeu, galera. Fui. Até mais. Valeu!